Martão, nós estamos aqui na Fazenda Santana, que pertenceu aos Barões de Cantagalo. Depois essa fazenda passa a pertencer a um Luterbar e hoje está nas mãos do médico Renato Monerar. Como é que você vê, você vindo aqui a essa região de Cantagalo, como é que você vê esse progresso que os suíços tiveram aqui nessa região? Para mim, ir a Cantagalo é sempre uma festa, é uma grande emoção. Estou sempre pensando, lá dizendo para as terras quentes de Cantagalo, aos suíços que chegarão doentes, cansados e que sofrerão de água, do frio a Nova Friburgo e que tomaram a decisão rapidamente de deixar as casas, os lotes e de ir nas terras quentes para superar as dificuldades e ganhar a vida dele. E para mim, todo mundo sabe que Cantagalo é uma terra de café muito conhecida. Para mim, é uma grande emoção de pensar que Cantagalo, como eu falo, é a terra da salvação dos suíços. E como é que você explica esse sucesso dos suíços nessa região? Por que eles foram bem-sucedidos? A gente vê, por exemplo, a família Monerar já na primeira geração, ser proprietário de terras e no final do século XIX até ser uma das maiores fortunas aqui da nossa região. Você tem alguma explicação para isso? Bom, a explicação não é o encontro do trabalho com uma terra muito fertil. As condições, né? As condições para isso. Você falou ontem, no lançamento do livro Tercerrana 2, que você nasceu de novo, né? Quando você descobriu essa história dessa imigração suíça para Nova Friburgo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, como dizia, é uma questão muito pessoal, não? Sou de temperamento aberto, muito vivo. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, já a língua. A língua, eu me senti na casa e por isso que eu falo sempre, no Brasil eu nasci pela segunda vez. E é verdade, vai fazer agora 50 anos que estou sempre voltando e fazendo muitas coisas. Você já sabia que tinha uma sala com seu nome aqui? Não, não sabia, não, porque eu fui convidado pelo Renato, bom, assim. E para mim foi uma coisa, foi, formidável, hein? As palavras deles, ele fala a verdadeira que... Eu fiz questão uma vez em Friburgo de dar a estas famílias as raízes deles, onde eles poderiam sempre dizer, minhas raízes são em Friburgo, são no cantão de Jura, no cantão de Lucerna, no cantão de Zurique. E para mim é uma coisa fabulosa. Foi muita emoção, né? Muito emocionado, não? De ver a sala Martin de Coulain. Na ocasião em que os suíços chegaram ao Brasil, o país possuía uma política de terras que beneficiava esses imigrantes. Bastava tomar posse de terras abandonadas durante um ano e um dia, dando-lhe uma atividade produtiva, e se poderia pleitear junto à Câmara Municipal a propriedade da gleba ocupada. Foi o que fizeram muitos colonos suíços, abandonando o distrito colonial de Nova Friburgo e ocupando terras abandonadas da região de Cantagalo. Legenda Adriana Zanotto